Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galerinha que curte o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês De Inazuma Level Go Strike 2013 Isso mesmo, vamos finalmente começar nossas quartas de final do duelo dos inscritos Celebrando aquele Ultra Mega Super Power inscrito Super Sônico, já fica aquele like no começo do vídeo Pra fortalecer, se inscreve no canal Clica no primeiro link na descrição desse vídeo, galera Vai no canal secundário, canal reserva que eu criei Se inscreve lá também, curte os vídeos de lá E vem aqui galera, clica do lado do botão de inscreva-se aí Tem o botão chamado compartilhar Clica nesse botão, escolhe uma rede social e compartilha o vídeo lá Que vocês ajudam muito o YouTube Entende que quando vocês compartilham também é que vocês estão gostando do conteúdo Então faz esse favor E sem mais delongas Vamos para o primeiro jogo das quartas de finais E vamos lá, vamos apresentar o time para vocês E o time que eu vou jogar hoje é esse time aqui O time do inscrito Felipe Passos Gamer 5x5 O nome desse time aqui é Tempestade de Espada E ele tem o Endo no gol Na defesa ele tem Kabayama Tem o Kirino E o Kazemaru No meio de campo ele tem o Kido O Sakuma O Ikinose E o Edgar E no ataque ele tem Tsurugi Tem o Fidel E tem o Toramaru E esse time aqui é Tempestade de Espadas Do Felipe Passos Gamer 5x5 Vamos ver contra quem ele vai jogar E ele vai jogar contra o time 0-11 Do inscrito Alexandro Machado Que vem bem forte o time dele Ele tem o Shisuke no gol Na defesa Tobu Kirino Kinako E Karia No meio de campo ele tem o Kido Ele tem o Tema E o Fei E no ataque ele tem a Fran O Endo Keno E também tem o Zanak Então isso aqui é o time 0-11 Do Alexandro Machado E já vamos direto pra partida Boa sorte para os dois times Espero que seja um jogaço velho Como tá sendo sempre aí Sem mais delongas Já vamos direto pra partida De antemão Peço perdão pra vocês galera Que eu não tô respondendo Esses dias o comentário de vocês É que eu tava Eu tava meio ruim Hoje que eu dei uma melhoradinha Eu tava com Eu tive que arrancar o dente galera Eu arranquei o dente Então eu tive que ficar um tempinho aí De molho né De cama tal O dente tava bem inflamado tal Então eu tive que Não poderia fazer muito esforço Nem nada Então peço até perdão aí Pra vocês aí Por me ter respondido Mas com o decorrer dos dias aí Eu vou responder nos comentários Mais antigos aí também E já vamos direto aqui né Já vamos partir pro ataque Estourando nosso Mix Trance O Tsurugi E já vamos partir pro ataque Já vamos aqui pela lateral velho Vamos Tsurugi Vamos mostrar pra que que a gente veio O Tsurugi Na cara do Shindo Caminho daqueles Na cara do Shisuke velho E aí Shisuke E qual é que vai ser meu parceiro Mix Trance Glorificação das Grande Nações E... Defendeu Shisuke é forte demais no gol né Defendeu Beleza Já começamos assim Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês também É o que vocês acharam aí Do vlog especial galera De 20 mil inscritos né O que eu fiz mostrando o rosto aí Se vocês gostaram do conteúdo Que vocês acharam Eu deixei bastante pergunta pra vocês lá E eu não vi vocês comentando sobre isso Então deixa aí lá Deixa aqui nos comentários O que vocês acharam De tudo que eu falei lá E se vocês gostaram Se vocês querem que eu traga mais vídeo Como vlog aí E os quadros novos que eu falei Se vocês aprovam os quadros novos Que eu falei lá no vídeo também Se vocês ainda não viram o vídeo Eu vou deixar o link aí É o segundo link da descrição desse vídeo Beleza Defendeu de novo mano Caramba Mas tamo dando uma pressão aqui No 011 velho Tamo dando uma pressão Não, não, não Não vai passar não Tá louco Selva profunda A Fran mano No último jogo Que o 011 jogou As duas Fran deram muito trabalho Pra gente velho Ai Zarrão Tirano Ai velho Rasengan Eles aprenderam essa técnica com o Naruto Tanto o Fei quanto o Kazemaru Deu ruim, deu ruim, deu ruim Boa Sakuma Mal Sakuma Mal Vocês Tudo ruim E lá vem Vento veloz Vamos indo Vamos mostrar Nossa Eu acho que a level 2 era o suficiente Mas Gol do Rando V Faça essa técnica muito da hora Mano Essa coisa do Rando V Mas Mais da hora do que a Mão Omega Velho Vamos Digar Vamos Digar Ai Não deu tempo Velho Rasengan Velho O jogo Tá bem disputado Aqui no meio de campo Mano Tá treta aqui Velho O jogo Eita Deu no meio ali do Kirino Velho Beleza Mas pelo menos acabou o efeito do Mixed Truss dele Ih Minha defesa tá aberta Vai Kazemaru Ai Velho Na cara do Endo é complicado Na cara do Endo é complicado Vamos Endo Vamos Endo Confia 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 Endo Gol do Rando V Defendeu Boa Olha o Endo aí Causando aí no time dos caras Olha o Endo causando aqui no time dos caras Vamos Toramaru Vamos Toramaru Boa Ah Mal Que zica Velho Monti Monti Kinako Monti Mó brisa né mano As técnicas da Kinako Agora sim vai dar ruim pra gente Agora sim vai dar ruim Os Danaki sem o Mixed Truss já apelão Agora Transformado velho Grunir Raver Vamos Sakuma Boa Selva Profunda Não 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 dá uma dessa não time Boa Kirino Nevoa Profunda Boa Boa Vamos 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 mostrar do que é capaz Cavaleiros Espada de Odin De Odin Vamos 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 Glorificação Da Gratinação E defendeu Como eu tava comentando com vocês, galera Fiquei quase uma semana aí Sem poder tá gravando e tal Por causa do dente, galera Então hoje que eu dei uma melhoradinha Eu tinha que gravar, porque senão eu não ia ter vídeo pra vocês hoje também Ainda bem que eu consegui dar essa melhoradinha, velho Porque senão... Vão me digar! Excalibur! Vamos com a nossa Excalibur E a Excalibur cruza o campo todo E vai em direção ao Shisuke Que vem com a sua Bitobe Punch Ih, defendeu, mano Caramba, velho Não deixe ele chutar, você bateu no cara errado, querido Canhão divino Mano, é muito bom É muito forte o canhão divino dele, velho É muito forte, mano Não sei se você vai conseguir defender essa bagaça, não, velho Guto Handovi E defendeu, boa, Endo Olha o Endo aí, ó Salvando a gente, velho Saiu no pet que ele não podia, velho E agora é o Zanaki O Zanaki é o Zanaki com força total, velho Do Zanaki é de outra história, né, velho Guto Handovi Defende, 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 é gol E abriu o placar 1 para 0, eleve do Alexandre Machado 0 para a tempestade de espada do Felipe Passos Game 5-5 Mas o jogo tá muito truncado, velho Esse jogo tá muito disputado, mano Vamos, Shisuke Vou mostrar nosso poder, Shisuke Vou mostrar nosso poder, Shisuke Vou mostrar do que a gente é capaz Lost Angel Angel perdido Na cara do Shisuke, velho Ih, ele vem com a quentinha, mano Será que ele defende, mano? Ih, defendeu, velho Como isso, mano Como isso, parça Não vai Não vai chutar, não Não vai chutar O Saku Makito tá salvando a gente aqui, velho 1 a 0, mano O jogo tá muito disputado, velho Nossa, tô passando meio todo mundo aqui, velho E vou continuar Vamos chutar Chute, Pegasus Meteoro de Pegasus Vamos com o nosso meteoro de Pegasus aqui O Shisuke vem com o seu Bitobi Punch TKenshin, mano Será? Ih, mano Ele defende tudo, velho Como que ele defende tudo, mano? A gente ainda tem uma arma aqui contra ele Chuta Espada Espada de Odin Oji Sudo Vamos com a nossa espada de Odin E... Cruzou o dedo Defendeu Mano, o Shisuke tá pegando tudo, mano Caramba, velho O Shisuke não tá deixando... Não tá dando boi pra gente, não, velho Janin Vai de cá Alguém, pelo amor de Deus Pega essa bola dele Boa Vai, 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 vai Arco do Gradiador Vamos ver se o Shisuke vai defender esse, velho Essa técnica do Toramaru acho mó da hora, velho Salto surpresa É gol E... Pá Partida 1 para a tempestade de espada do Felipe Passos Game 5-5 1 para 0 é leve do Alexandro Machado, velho Que jogo disputado é esse, mano? Digno de uma quarta de finais Lembrando que essa aqui é o primeiro jogo das quartas de finais, tá? Não deixe ele chutar Boa Sai de perto do Face Aí, boa Vou ter que chutar Escálibu Vamos enxigar Mandar um escálibu com força total aqui, velho Boa E... Será que a gente consegue? Vai linda e gati E é gol Vira a partida 2 para a tempestade de espada do Felipe Passos Game 5-5 1 para 0 é leve do Alexandro Machado, velho Galera, só desculpa aí Eu não vou poder gritar muito aí Porque eu tô ainda com meu dente dolorido, velho Então, calma aí Toca essa bola, meu parceiro Faz essa bola girar Faz essa bola girar Ah... Aí deu ruim, deu ruim Deu ruim não Deu bom Deu ruim de novo Vai, vai, vai Pega Boa, time Mal, time Sai de perto Sai Ai Ah, velho Agora deu ruim Contra-ataque, mano Ixi, chutou Fortíssimo Vamos enxigar Defende esse fortíssimo aí do Shindo, velho Gotohando, vi Defendemos Boa Hum, não, 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 não Golpe Megaton Ah, tô 100 TP, mano Só tem level 1 Mão fantasma E... Gol E pá Da partida 2 para 0 é level do Alexandre Machado 2 para a tempestade de espada do Felipe Passos Game 5-5 Velho, que treta, mano O jogo tá muito disputado, tá muito pegado aqui, né, mano Ih, agora deu ruim Mixed Dance R2 Hum Eu tô sentindo um cycle level Hadoo vindo por aí, velho Caramba, carinha Vamos dar uma dessa, meu parceiro Ih Lá vem Super Olha a ignorância do Zanaki, velho Olha a ignorância desse maluco, mano Gotohando, vi Ih, defendemos Tá porque tava longe, velho Boa Ai Vamos chutar Espada de Odin Vamos com a espada de Odin com o filho, meu filho Espada de Odin com força total, mano E aí, Shisuke, qual que vai ser, meu parceiro? Bitobi Punch Defendeu, mano Caramba, velho Que maluco chato Não deixa, não deixa, não deixa Hum Deu ruim Boa, boa, boa Deu boa Deu boa Agora virou festa Pra todo mundo se transformar, velho Vamos, Toramaru Confio, confio, confio em você, velho Já confiei uma vez Vou confiar de novo Arco do Gradiador Vamos, 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 vamos Ixi, não vai não Agora é Kakaichi, mano E defende E o Shisuke defende, velho Ih, lá vem Vento veloz Tá muito longe, mano Ih, eu tô sem TP também Só tem level 1 Então vai level 1 mesmo, mano Mão fantasma E... Boa Indo E acaba o primeiro tempo O jogo disputadíssimo, velho 2 para a tempestade e espada Do Felipe Passos Game 5 2 para Zero Eleven Do Alexandre Machado Que jogão Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando Desse primeiro jogo Das quartas de finais O jogo está muito disputado E deixa nos comentários O que vocês acham Que vai se classificar Para a próxima fase Deixa no comentário também, galera O que vocês acham De eu fazer mais vlog Dos quadros novos Que eu falei Que eu queria trazer para o canal O que vocês acham Deixa aí E agora eu dei no meio Tem que chegar o Kirino Aqui para pôr a ordem na casa De novo, ó Kirino de novo Vai, Kirino, boa É o Kirino chegar Para pôr a ordem na casa Vou medigar Vamos medigar Eita Vamos chutar Excalibur Vamos Excalibur Vamos, vamos, vamos Boa Ele já emendou Com o Pop Megaton Será que ele consegue defender Defende não Mas diminuiu bastante A potência do meu chute Véio Bitobi Punch Defendeu, velho Não, não, não Ai, deu ruim, velho Mochi, mochi Skariu Ô, Zika Tô sem TP, velho Tô sem TP, não adianta Tô sem TP Nessa eu rodei, velho E é gol E passa a frente 3 para 0 É level do Alexandre Machado 1, 2 Para Tempestade de espada Do Felipe Passos Game, velho 3 a 2, mano Vamos, Tsurugi Vamos, Tsurugi Eu confio, Tsurugi Sai de perto do Feio, mano Tem que estar com o bagulho cheio ali, velho Na cara do Shinsuke, mano Lost Angel Lance Lotto E aí, Shinsuke Qual é que vai ser, meu parceiro? Bitobi Punch E aí, Gol Empata a partida 3 para tempestade de espada 3 para 0 É level O jogo tá disputadíssimo, velho Tá tudo empatado Tudo igual Tudo igual Mano, o jogo tá muito disputado, velho Principalmente aqui nesse meio de campo, mano Não deixa a Fran chutar, mano Porque no último jogo Essas Fran aí causaram, velho Essas Fran causaram, mano O Zanaki muito menos Vai de gada no meio Hum, velho Não deu tempo Disastro Breaker Ruptura do Disastre Lá vem o Ruptura do Disastre Com força total, mano Será que vocês conseguem defender? Vamos, Endo Defendemos Nossa, eu não acredito que o Endo defendeu, velho Vamos, vamos, meu parceiro Vamos, vamos, vamos Ih, ele tá sem TP Vai ter que ser level 2 Hum, não vai nem chegar no Shinsuke A chama Sabia Boa, Sakuma E pedimos o chute do tema, velho Isso é ótimo Não, velho Não dá uma dessa, mano Vai, 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 vai Você consegue Arco do Gradiador Nossa, vamos, vamos, Toramaru Vamos, Toramaru Salto surpresa E a Gol E passa a frente novamente 4 para a tempestade de espada do Felipe Passos Game 5-5 3 para 0 Eleve do Alexandre Machado O jogo tá disputadíssimo, velho Falta um pouquinho mais de 20 minutinhos pra acabar a partida Vai dar no meio Alguém tá no meio Ah, velho Essa Fran costurou a zaga Meteoro do caos Lá vem o meteoro do caos com força total, velho Nossa, mano Ih, só tem level 2, mano Punho da justiça E é gol Epa Ah, tá partida 4 para 0 level 4 para a tempestade de espada O jogo tá aberto, velho Qualquer time pode se classificar Caramba, mano Ah, velho Que zica, mano Mano, o KB Yama não tá fazendo nada no time, velho Nada, nada, nada Ah, velho Eu sabia A chama Vamos, Kirino Kirino contra Kirino Meu Kirino ganhou Névoa Boa, 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 boa Ai, não, não, não Ah, velho Caramba Tá difícil aqui Essa zaguinha aqui, hein, mano Essa zaguinha aqui Tá complicada, velho Não vai chutar Boa, saco, mano Não vamos deixar ele chutar, não Vamos tentar fazer o jogo virar lá do outro lado Boa Vai, 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 vai Agora Mano, ele tá sem a queixinha Se ele defender é muita mentira É gol É gol 5 para a tempestade de espada 4 para 0-11 O jogo tá difícil demais, velho Falta um pouco mais de 15 minutos para acabar a partida Tá 5 a 4, velho Vamos, vamos, vamos Ele tava sem TP para usar a espada de Odin Vai daí mesmo, velho Pelo menos ele diminuiu um pouco o TP do X Tava na cara que ele ia defender, né Ai Não, 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 não Já sei o que ele quer É só que eu levei Sabia, velho Onda dos 11 lendários Nossa, velho Eu imaginava que ele queria isso Nossa, vai emendar com o canhão divino, velho Vai vir muito forte esse chute Vai vir muito, muito forte esse chute, velho Muito, muito forte mesmo, mano Impossível defender, velho E é gol Empata a partida Toma lá da cá 5 para a tempestade de espada do Felipe Passos Game 5-5 5 para 0, é level da Alexandre Machado, velho Caramba, que treta tá esse jogo Meu Deus do céu, velho Ai, eu vou chutar Chute Pegasus Meteoro de Pegasus Vamos com o nosso meteoro de Pegasus E é gol 6 para a tempestade de espada 5 para 0, é level Boa, tamo na frente Tamo na frente 17 do segundo tempo Mano, o jogo tá muito em aberto Qualquer time aqui pode marcar um gol aqui e ganhar a partida Tá ligado Mano, ninguém consegue roubar a bola da Fran, não Só por Deus, velho Aí Vai, alguém Cabema Faz alguma coisa Pelo amor de Deus, velho Ah, mano Meteoro do caos Versus Gotohando V E é gol Empata novamente a partida, velho Que jogo é esse, mano 6 para 0, é level 6 para a tempestade de espada Aos 19 do segundo tempo, velho Vamos Toramaru Toramaru aqui também tá salvando a gente aqui, velho Ai, ai, ai Eu falar, eu falar Não pode elogiar muito esses caras Mano Tá no meio Boa, parceiro, toca Vai, vai, vai Aê Excalibur E é gol E a gente supera A defesa do Shinsuke 7 para a tempestade de espada Do Felipe Passos Game 5-5 6 para 0, é level Do Alexandre Machado Velho, que jogo disputado, mano É toma um gol aqui Faz outro ali Toma outro ali Faz outro aqui Boa, boa, boa Vamos, vamos, vamos Vamos, Sakuma Pegou o Ex-Imperiai 7 Defendeu, mano Que mentira, velho Vai, 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 vai Ah, velho Ah, eu sei porque Ele não tinha TP Por isso que demorou para carregar Tá no meio Velho, que jogo disputado 7x7, velho Tá no meio Eita, bota Boa, querino Mas você está sem TP, velho Todo mundo está sem TP No meu time Ninguém tem chute, não, velho Vai, Sakuma Vai, 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 vai Ai Se bem que é level 1, né Vou usar o nosso Pino da Justiça Acho que é o mais Reus suficiente Boa, defendemos Boa Ai, mal Vou disputar Vou disputar Boa, ganhamos do tema, velho Ai, sim Velho, 7x6, mano Será que esse vai ser o placar? Ah, toca direito Diga Fica da mãe, mano Vai, 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 vai Aê, querino A névoa Mano de Deus Toca essa bola direito Outro time Vai Vai, Ediga Vai, Kabeama Kabeama Faz alguma coisa na sua vida Seu inferno Mano, que maluco Ridículo Esse Kabeama, velho Ah, velho Agora eu fiquei bravo, mano Tá fazendo nada, mano No time, velho Só atrapalhando, mano Vocês veem como eu sou competitivo, né? Como eu quero ganhar a partida, velho Tô xingando o Kabeama Ih, defendeu Caramba, velho E pá Tá a partida novamente 14 gols já nessas quartas de finais 7 para 0 eleve 7 para a tempestade de espada E esse, lembrando que é o primeiro jogo das quartas de finais, galera O primeiro jogo tá desse jeito Imagina os outros, velho Também é uma partidona Dois super times Vai, 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 vai Alcança, Kazemaru Galera, falta menos de um minuto pra acabar essa partida Menos de um minuto pra acabar Ah, filha da mãe Menos de um minuto Vai, Sakuma Vai, Sakuma Vai, Sakuma Vai, alcança Vai, Sakuma Filha da mãe, alcança Uma zica, Sakuma Seu lerdo, velho Chaos Meteoro Meteoro do Chaos Velho Nossa, vai emendar com o quê? Canhão divino ainda, velho Será se a gente consegue defender essa, velho? Vamos, vamos, vamos Temo, ó Vamos indo, 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 indo E é gol E vira o placar 8 para 0 eleve O que é o Alexandre Machado 7 para a tempestade de espada Do Felipe Passos Game 5 5, velho Falta menos de um minuto, mano Menos de um minuto, mano Velho, deixa eu jogar seus inferno Mano, que jogo de treto O jogo está em aberto ainda, velho Qualquer um pode se classificar aí, galera Qualquer um Fica de olho, mano Deixa nos comentários o que vocês estão achando aí da partida Deixa nos comentários aí Se vocês estão gostando aí, velho Se vocês gostaram do que eu falei lá naquele vlog Ah, é, vai costurar todo mundo mesmo, é Vamos edigar, vamos edigar Vamos, vai, dá tempo, edigar Dá tempo, vai, vai, vai Dá tempo Excalibur Ah, é, Kakenshin, mano Ele vai defender Que zica, velho Se ele não tivesse Kakenshin era gol, mano Velho, vou desistir não, velho Desistir ainda não, mano E acaba a partida Que jogo tenso Que jogo disputado, galera Que jogo é esse, velho Sete para a tempestade de espada do Felipe Passos Game 5-5 Oito para a Zero Elevel da Alexandre Machado Galera, meus parabéns aos dois times Foi um jogo muito disputado Como vocês viram Um jogo muito difícil, velho E um parabéns especial aí Para o Alexandre Machado com o seu time Zero Elevel Que conseguiu se classificar E já tem vaga garantida na semifinal O primeiro classificado da semifinal é o Zero Elevel da Alexandre Machado E Felipe Passos Game 5-5 Parabéns, seu time também foi muito guerreiro Disputou, galera Tomou gol, fez gol, empatou Virou, revirou Fez de tudo, velho Mas no final não deu, mano No finalzinho os caras conseguiu aí Virar a partida aí Mas fazer o que, né Nem tudo são flores Então, meus parabéns aos dois Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa partida Deixem nos comentários o que vocês acharam Do vlog que eu fiz aí mostrando o rosto Deixem nos comentários o que vocês acharam Dos projetos que eu tenho aí Para os novos quadros para o canal, beleza? Então, muito obrigado por tudo Deixem nos comentários também O que vocês acharam de eu trazer vídeos com a Facecam, beleza? Valeu, tamo junto, é nóis Porque eu fui E aí Deixem nos comentários o que vocês acharam de eu trazer vídeos com a Facecam, beleza?